Já tá por aqui e um dos jogadores que a torcida mais pede no time, que é a própria imprensa, podemos dizer assim, né, Edu, mais pede pra ver no time, tá liberado. Agora depende do Filipão. Conta pra gente, Rezende, boa noite. Vamos lá, Léo, boa noite. Boa noite ao Edu, a todos que nos acompanham. Rubens hoje treinou normalmente, ele ficou dois dias na fisioterapia, passou por exames de imagem que não constataram lesão no ombro direito. O Rubens se machucou sozinho, né, tentou evitar um lateral, um lance bobo, na Arena MRV, no finalzinho do primeiro tempo do jogo contra Empatinga, no último sábado. E aí ficou aquela preocupação com o Rubens, pelo menos até hoje. Mas treinou quarta-feira, ainda tem quinta e sexta, fica disponível para o técnico Filipão pro jogo do sábado, às quatro e meia, na Arena MRV. Junto com o Rubens, hoje também treinaram normalmente os jogadores que ontem já haviam sido liberados do departamento médico. Casos dos dois zagueiros, Lemos e Igor Rabelo e também do lateral Mariano. Esses três, é menos provável que o Filipão comece o jogo com eles, até porque eles ficaram um tempo aí em tratamento, não estavam jogando regularmente para um jogo decisivo de mata-mata. Nada impede o Filipão de escalá-los, mas, pelo que a gente observa do trabalho do Filipão, quando isso acontece, jogador retorna na semana, dificilmente vai começar jogando. Agora, no caso do Rubens, fica essa possibilidade. E a gente falava mais cedo, Léo Figueiredo, no Rádio Esportes, de uma possibilidade do Rubens jogar junto com o Arana. Foi o que aconteceu, algumas vezes, na reta final do Campeonato Brasileiro. Esse ano, o Filipão ainda não usou o Rubens nessa, né? Quando foi titular diante do Ipatinga, foi no lugar do Arana, que estava preservado porque tinha dois cartões amarelos. Pode entrar o Rubens no lugar do Arana, porque isso é muito pouco provável que aconteça. Agora, o Rubens no meio campo, fazendo ali um trio com o Scarpa e com o Alisson, ou o técnico Filipão vai preferir, Léo, escalar dois volantes? O Alain Franco foi bem na última partida, junto com o Batalha nesse meio campo. Já estamos tirando um pouquinho dessas disputas o Otávio e o Igor Gomes, que começaram, por exemplo, o ano como titulares. Ô Edu, algumas vezes a gente já pediu aqui do Rubens ter mais minutos no Atlético, porque quando ele entra o time, o time melhora, ele dá velocidade, ele dá intensidade ali, pelo lado esquerdo, seja como lateral ou como meia. Mas quando você imagina o jogo contra o América, a configuração do que o América mostrou nesse Campeonato Mineiro, é um jogo para o Rubens atuar, ou é para o Filipão se preocupar mais com o jogador de mais marcação, ou seria para o Filipão pensar em outro jogador com outra característica? Léo, se o Atlético for entrar com dois volantes, não é um jogo para o Rubens. Se o Atlético, se o Filipão permanecer com a ideia de ter apenas um volante, eu acho que o Rubens se encaixa. Por que com dois volantes não é para o Rubens? Porque o Atlético já tem o goleiro com a linha de quatro defensores, os dois zagueiros e os dois laterais, você tem cinco jogadores. Mais dois volantes, sete. Mais Paulinho e Hulk, nove. Mais Alisson, dez. Então, sobra uma vaga, que é do Scarpa, não vai ser do Rubens. Então, a opção por dois volantes automaticamente tiraria uma possibilidade do Rubens iniciar. Agora, jogando com um volante, eu acho que pode, que há lugar para o Rubens sim, porque quando você joga com um volante, automaticamente você precisa jogar com as suas linhas mais altas, pressionar mais a saída do adversário. E é algo que eu tenho percebido que Hulk e Paulinho entregam um pouco no jogo sem a bola, na pressão, na saída do adversário. E você tendo o Rubens de um lado, o Alisson do outro, com o Scarpa centralizado, você pode utilizar bastante o Rubens e o Alisson para fazerem essa pressão, junto com os outros dois atacantes, tendo o suporte de um volante, o batalha. Mas como eu já disse aqui mesmo, na turma do bate-bola, no início da semana, ontem, eu, para o jogo contra o América, eu prefiro dois volantes. Eu acho que é mais prudente. O Atlético se sente mais confortável na defesa, jogando com dois volantes. Ah, mas o Atlético precisa ganhar o jogo. Precisa, mas para ganhar o jogo você não pode tomar gol. Então, primeiro, preocupar lá atrás, dar consistência defensiva, e o Atlético jogando com o volante tem tido muita dificuldade, não é a especialidade do Filipão, e ele tentou, e eu valorizo a tentativa, mas fato é que não deu certo, defensivamente. Então, para um jogo de mata-mata, um clássico, volta com dois volantes, eu começaria com batalha e Alan Franco. Gostei muito do Franco, melhora muito a saída de bola do Atlético, dá mais vigor ao lado esquerdo, vai ter o retorno do Arana, e começa com Scarpa, Alisson, Paulinho e Hulk, tendo um Rubens para o segundo tempo, o próprio Igor Gomes, se o Filipão quiser utilizar. Mas, é claro que a gente sabe que quem define tudo é o técnico, é o Luiz Felipe Scolari. Salo Rezende. E hoje no treino também esteve o Zaratio em campo. O Zaratio não está liberado pelo departamento médico, e não dá para contar com o Zaratio no jogo de sábado. Esse primeiro, né? Mas, quem sabe, para a semana que vem, pelo menos, fique à disposição o Zaratio, já que vai ter mais uma semana livre. O Galo antes do segundo jogo das semifinais contra o América. Vargas treinando normalmente também, e hoje à tarde, a noiva do jogador, a Juliana Peixoto, que é mineira, foi até as redes sociais, fez um vídeo, explicando que a decisão do Vargas de não ir para o Fortaleza, que foi o clube que o procurou, não tem nada a ver com uma situação que surgiu aí nas últimas horas, de que ela estaria ameaçando o Vargas. Ameaçando? Ameaçando. Se ele vai, ela termina o relacionamento. Aí ela falou, não, não tem nada disso. Eu tenho aqui a faculdade, ela explicou no vídeo, né? Está tudo lá no nosso Instagram, da Itatiaia, se você quiser acompanhar o vídeo. Ela falou que tem a faculdade, mas não vai ser agora que ela vai mudar o curso, e se o Vargas também fosse bom para ele profissionalmente, poderia ir tranquilamente. Fato é que ela deixou claro que o Vargas analisou que não era a melhor opção dele profissionalmente para o Fortaleza. É, isso aí, Edu, a gente não pode entrar quando a Seara fica pessoal, né? A vida, o relacionamento do cara. Muitas vezes os jogadores têm filhos, e aí vem uma proposta, mas a criançada está na escola. Muitos jogadores, talvez a maioria deles, vivem muito distante da família, né? Por causa das viagens. Às vezes o jogador vai, faz uma temporada para depois a família ir. Então, não cabe a nós aqui fazer comentários sobre a vida pessoal do Vargas, relacionamento dele e da menina, e que não vão de maneira babaca, me perdoem que eu falava, é difícil, feia, mas encher a paciência da menina por causa disso, né? Agora, me parece que o Vargas não quer ir para a Fortaleza, porque lá ele vai ter que jogar, Edu. Eu não sei, né, Léo? Eu até acredito que o Vargas queira jogar no Atlético, mas não está conseguindo nesse momento. Há uma deficiência técnica, de intensidade, de entrega, apesar de que lá dentro do Atlético falam que se dedica muito nos treinos. O próprio Caetano falou isso recentemente, e até imagino que não falaria o contrário nos microfones, né? Porque desvalorizaria um produto do clube, então não falaria nada ao contrário. Mas aí, se você parar, se ele treinasse muito bem, ele jogaria, né, Edu? É, assim... Mas titular do Hulk e do Paulinho não dá. Não, mas ele jogaria mais, né? Ah, mais vezes. Teve muitos jogos aí que ele não foi nem relacionado. É, não, assim, eu não acho que não é nem o fato de... Ah, lá ele vai ter que jogar, é porque, sei, a questão salarial também, financeira, ou até mesmo o conforto de seguir aqui em Belo Horizonte até o final do contrato, e depois escolher o seu caminho. Agora, eu fico impressionado da capacidade criativa das pessoas, e maldosa ao mesmo tempo, né? De inventarem uma história a ponto da pessoa, da namorada do Vargas, ter que ir pra rede social desmentir. É um negócio de louco que nós estamos vivendo com rede social. É verdade. Ontem, ele esteve com ela na faculdade, aí tiraram foto, né? Aí falaram, ah, tá arrumando a transferência. Ela falou que até estão olhando, muito possivelmente porque o Vargas tem contrato até o final deste ano. Você já olha... Então, ano que vem, ela já vai ter que realmente mudar, porque o Vargas sabe que não vai ter contrato renovado no Galo. Ele vai cumprir até o final do ano. Seis e dez... Que tem atualização sobre Brian Palacios, Rezendão. É isso aí, o Brian Palacios terminou os seus exames médicos no Atlético, já esteve na cidade do Galo hoje para ir ali até a diretoria, conhecer toda a estrutura do CT do Galo. E agora o Brian Palacios está aguardando o nome dele aparecendo o BID da CBF. Um bom destacarmos que amanhã é o último dia da janela de transferências. Departamento Técnico do Atlético trabalhando horas e horas para colocar tudo ok, a documentação, e amanhã ter o nome dele no BID. Na verdade, não há uma exigência de que o nome do jogador apareça amanhã. Tem a publicação no BID. Mas a documentação já tem que estar toda feita, toda montada no sistema da CBF. Então o Galo vai fazer isso com o tempo hábil desta quinta-feira. E aí fica aquela pergunta. O Brian Palacios, ele estava no Atlético Nacional. Pode jogar Libertadores? Pode. O regulamento permite o time inscrever o jogador na fase de grupo se ele participar da fase preliminar. Fases um, dois e três da Libertadores, que é essa fase que a gente chama de pré-Libertadores. Como ele vai mudar de time, pode uma vez, né? Não pode mudar de time mais uma vez na competição. Mas aí pode. Ele será inscrito pelo Atlético na Libertadores. E quando aparecer no BID, pode jogar o Campeonato Mineiro também. Já fica disponível para o Filipão. Ingressos, Léo. A parcial do Galo hoje é de mais de 15 mil vendidos. A expectativa é de casa cheia. Torcedor agora, todas as categorias de sócio já estão podendo comprar para o sabadão à tarde. E na sexta-feira, a gente vai ter na Vila Olímpica, pela manhã, o Atlético vai apresentar as novas estruturas do futebol feminino. Será entregue o campo da Vila Olímpica, todo reformado, como base para as Vingadoras. As atletas já estão treinando alguns dias, também na cidade do Galo. Estarão presentes lá algumas jogadoras, comissão técnica, diretoria do Galo, para apresentar esse projeto. O Galo remodelou o futebol feminino. E na sexta-feira, a gente vai ter novidades para as Vingadoras, para quem curte o futebol feminino do Galo. E fica um convite aqui, Léo. Hoje, oito da noite, o Tiago Reis, no Bastidores, vai ter com ele aqui o convidado do Atlético, preparador físico do Galo, Cristiano Nunes, que completou essa semana três anos de clube campeonista no Galo. O Cristiano Nunes é um bom convidado hoje. Bom de serviço, Cristiano. Vai ser imperdível hoje, no Bastidores, com o nosso Tiago Reis. Tchau, tchau.